Para você que não entende nada de animação 3D, nem criação de personagens, enfim, e precisa criar não só para suas mídias sociais ou até para suas ações de marketing digital, personagens de forma rápida, prática e simples. Deixa eu te falar uma coisa, é melhor do que inteligência artificial, na verdade, utiliza inteligência artificial, mas é muito mais prática, você não vai precisar digitar nada, é só ir clicando e de forma muito rápida você consegue fazer exatamente isso dessa forma, criar personagens, itens, inventários, personagens de mais variados estilos, anime, cartoon, cyberpunk, meta humano, que é aquela coisa mais realista, e inclusive ambientes e animações com efeitos pós-produção e tudo mais, bem como também aplicar física, física de tecido, física de cabelo, ou seja, você não precisa nem utilizar editor de vídeo, nem de pós-produção, adeus a Dolby Premiere e adeus a After Effects, porque aqui você vai conseguir fazer tudo, e o melhor, 100% gratuito, eu estou falando isso mesmo que você ouviu, 100% gratuito. O DAS Studio é um programa que já existe há nada mais ou menos do que 25 anos, entendeu? Inclusive, esse é o período que eu utilizo ele, desde que ele existe, você vai conseguir fazer animações dos mais variados estilos, por quê? Primeiro, o DAS é um sistema de manequim, você não precisa saber nada de animação 3D nem de modelagem, você já tem inúmeros personagens prontos com animações, sim, é um programa que quando você termina de instalar ele no seu computador, já vem personagens prontos, animações, cabelos, figurinos, índices, acessórios, ambientes, entendeu? Efeitos, tudo que você puder imaginar. Ah, é, mas eu quero customizar, eu quero personalizar. Tudo bem, com poucos cliques você pode mudar a altura, a idade, o biotipo, o cabelo, o figurino, os efeitos, aplicar, a gente já vem com várias capturas de animação, que você só arrasta e ó, a coisa acontece. É prática, é a ferramenta perfeita para você que trabalha com animações, marketing digital e até mesmo jogos. Então, ela consegue ser prática. Ah, Edward, eu consigo criar um personagem a partir de uma fotografia? Sim, você consegue, inclusive a parte de animação é muito jogo para você fazer e aplicar capturas. esse aqui sou eu em uma das aulas, tá? Quer colocar a prova? Estou deixando aqui abaixo a versão gratuita do curso de personagens com DAS Studio. O programa é totalmente gratuito. Estou deixando abaixo, é uma playlist com dezenas de aulas, sim, dezenas de aulas. E na versão premium do curso, você vai aprender tudo isso que você está vendo aqui de fundo e muito mais. Ou seja, criar personagens e ambientes. E o DAS tem interação nativa com outras ferramentas, como Maya, Zebranch, Unreal Engine, que é o motor gráfico, Unity, iClone, entre outras ferramentas mais. Ou seja, ele tem interação nativa com essas ferramentas. Você pode trazer personagens ou elementos dessas ferramentas e também consegue mandar. É tudo, só que a diferença é que, assim, a inteligência artificial, ela tem um custo, né? Ela não é um serviço totalmente gratuito. Você tem acesso a X vezes por dia ou por mês. Mas aqui no DAS você tem acesso gratuitamente sempre. E não é uma ferramenta que foi lançada há pouco tempo. Já existe há 25 anos. Inclusive, eu sou o criador do curso de DAS Studio no Brasil, tá? Ou seja, na prática, tudo isso que você está vendo é de nossa autoria, tá? Tudo isso que você está vendo de fundo. Você vai aprender não só a criar diferentes personagens dos mais variados tipos, biotipos, etnias, idade, cor, etc. E o DAS tem aplicação de física, física de tecido para simular tecidos como cotton, cetim, poliéster, algodão, tactel, entre outras mais. Você consegue estar aí simulando tecido, sim, cabelo e roupa e tudo mais. E adquirindo o curso de DAS Studio pela Camaleão, sabe qual é a diferença? Você vai receber de graça o curso de Marvelous Design. Marvelous Design é o programa mais usado no mundo para criar roupas para personagens. Inclusive, a Disney utiliza, você pode inserir lá MarvelousDesign.com. A Disney utiliza os jogos tipo A, como Assassin's Creed, Deus da Guerra, God of War, etc. Todo mundo utiliza, tá? Fazer animações, por exemplo, para a Disney, como Frozen, Enrolados, Divertidamente. Tudo utiliza Marvelous Design para criar roupas. E adquirindo o curso de DAS Studio, você ganha de graça o curso de Marvelous Design. E sim, você vai aprender a trazer roupas criadas no Marvelous Design para o seu personagem aí no DAS Studio. Além disso, o DAS Studio conta com uma store com mais de um milhão de personagens, figurinos e roupas. Onde tem centenas de elementos gratuitos e mesmo aqueles que são pagos são a precinhos acessíveis. Tipo, 5 dólares, entendeu? Então, quer dizer, é muito jogo. Se você precisa de algo específico, é só ir lá na store, verificar se ele está gratuitamente. Se não tiver, você paga e mesmo assim é um preço acessível. E ele é exatamente do jeito que você está vendo aqui. Vai, seleciona, arrasta, joga e acabou. Sim, você consegue implementar animação, bem como também efeitos, movimentação física, controle. Bem como mudar a biotipo, tudo que você puder imaginar e criar um personagem a partir de uma fotografia. Ou seja, o DAS Studio é muito jogo especial para você que trabalha com marketing digital. Tá bom? Então, não perca mais tempo. Acesse aqui a aula gratuita, né? Na verdade, o curso é só a versão gratuita. E bem como também tem contato conosco pelo WhatsApp para tirar dúvidas. Fica à vontade para apoiar e tratar dúvidas com relação à parte do curso Premium. Como eu já disse, primeiro, tem acesso ao vitalício. Segundo, projetos inclusos. Sim, você já recebe centenas de capturas de movimento, personagens, ambientes, etc. Além disso, você vai ter jeito a suporte e a consultoria de forma vitalícia 24 horas. No DAS Studio você consegue mudar tudo. Unha, cabelo, pele, fazer as animações, tudo que você puder imaginar. E criar todos os tipos de personagens que você tiver necessidade, tá bom? O DAS é muito jogo. E eu te aguardo por aqui pela Camaleão. Não seja mais um, seja um camaleão. Até mais.